Novinha, novinha, fazendo a sacanagem Sobre essa piranha que tem dentro de você Desce, 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 desce Se eu tá namorando novinha Bate pezinho, tremendo o bumbum Bate pezinho, tremendo o bumbum NCDG, seu monstro Bate pezinho, tremendo o bumbum Bate pezinho, tremendo o bumbum Novinha, novinha, fazendo a sacanagem Sobre essa piranha que tem dentro de você Desce, 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 desce Se eu tá namorando novinha Bate pezinho, tremendo o bumbum Bate pezinho, tremendo o bumbum Bate pezinho, tremendo o bumbum Cadê esse DG, seu monstro Bate pezinho, tremendo o bumbum Música Música